O deputado que estava solteiro está preso, a pessoa ferida, e a tenente vai ter que arrastar. Não é fácil não, a chuva aumenta, elas já estão aí cofadas já, sujas de barro. Doutora Marcela, a senhora imaginou que um dia teria que passar por uma dificuldade dessa quando resolveu ser médica? Nem pensar. E agora? Vale a pena. Desses exercícios de transporte de feridos, eu escolhi um para eu fazer o mais light, vamos dizer assim, que é o transporte chamado bombeiro. Ela vai ser a ferida, a doutora Patrícia Soares, que é dentista e está participando desse exercício também. E nós escolhemos a doutora Patrícia por uma razão óbvia, 43 quilos. E com essa mão livre eu posso carregar o fuzil. E dessa forma, segundo o que eu ouvi do instrutor, o soldado está preparado para transportar os feridos, tem que estar preparado e resistir fisicamente, porque o socorro pode estar a mais de 30 quilômetros. Doutora Patrícia, pronto, já foram os 30 quilômetros e a senhora está salva. Enquanto esse grupamento treina o transporte de feridos, um outro grupamento que está no sopé daquele morro, daqui dá pra ver, ó. Nós vamos com o major até lá, pra saber qual vai ser o exercício que aquele grupamento vai fazer agora. E vamos acompanhar. Uma patrulha de reconhecimento, com 26 militares, desses 26 militares, 8 mulheres. Está todo mundo camuflado, né? Essa pintura no rosto é uma espécie de camuflagem. E nessa situação, as mulheres com cabelos presos, fica difícil identificar. A nossa missão é... Detalhe, a comandante da patrulha é uma mulher, a tenente Luciana Dias. Patrulha de pé. Entrar, foco para a missão, coluna por um. A patrulha de reconhecimento, ela se desloca lentamente e em silêncio para não ser ouvida nem identificada pelo inimigo. Esse gesto de parada, eles se agacham, reconhecem o terreno, eles estão sobre uma ponte, a ponte do rio Alambari. É uma região de mata. O inimigo pode estar em qualquer lugar. Percebem atenção. Disparos, disparos. É aqui, nessa mata, tem inimigo. E eles têm que reagir. Eles têm que reagir e buscar a posição ideal de tiro. Que o inimigo está atirando de dentro da mata, de dentro do baguzal. Depois da série de disparos... Dois vão à frente para fazer a revista. Se aproximar do inimigo, que a essa altura já está abatido. Tipo, dois mortos. Como se fosse uma situação real. É assim que funciona numa guerra. Com certeza. Depois do treinamento puxado, é hora do almoço. Os militares se reúnem sentados no chão. Cada um tem na mochila um kit com vários envelopes de alimento. Posso ver como é que... A senhora vai preparar? Claro. O almoço, o que tem nesse kit? Arroz com feijão e carne. Arroz com feijão e carne. Abriu o saquinho e já está aí dentro. Já está aqui dentro. Mas ele vem seco. Eu já coloquei água para hidratar. Fica algum tempo para hidratar e depois é colocado no fogarelo. Vem também a sobremesa. Que nesse caso a gente já abriu a bananada. Bananada. Refresco de limão e isotônico do laranja. Tenente, eu vou pedir licença para provar um pouquinho. Pode? Claro, à vontade. Com licença, dá uma misturadinha aqui. Arroz, feijão e carne. Esquentou mesmo, hein? Embaixo de chuvinha o fogo funcionou. Ela disse que a comida é boa. Eu vou fazer um teste agora. É um temperinho gostoso. Não é ruim, não. Dá para encarar. Muito obrigado, Tereja. Aqui ninguém tem moleza, não. Depois de matar a fome, o treinamento recomeça. Nós vamos acompanhar agora um outro grupo de militares. Enquanto as mulheres treinam, lá embaixo nós viemos para esse morro conhecido como Asa Norte do Morcego. Aqui nós temos uma visão parcial privilegiada do acampamento militar na fazenda Boa Esperança. Estamos no local de tiro real. Aqui os cadetes deixam as suas armas e mochilas aqui e vêm praticar com metralhadora. Neste local, eles desmontam as armas, fazem a manutenção e logo abaixo nós vamos encontrar o local de tiro. Atiradores prontos. No silvo de apito, nos aulas em frente, fogo à vontade. Eu tenho o privilégio agora de atirar com a metralhadora do Exército Brasileiro. Estou aqui, que é a capacidade de segurança. Por favor, atire-se. Tirador pronto? Pronto. No silvo de apito, no alvo em frente, fogo à vontade. Uau! É noite, a temperatura de 14 graus, mas a sensação térmica é de 10, faz muito frio aqui. O grupamento está reunido neste momento, o oficial vai dar algumas instruções e vai haver uma progressão noturna. O chão, a perna, a reta guarda e tomar a posição detida. O instrutor é o tenente Nicolau. O tenente Nicolau, o que esse pessoal vai fazer na mata escura agora? Como vai ser esse exercício? Ele vai aprender a progredir à noite, de modo a não fazer barulho e não acender lanterna. Vai se adaptar ao escuro para chegar o mais próximo do inimigo, se for uma situação de combate. Nós tivemos uma autorização para acender por alguns momentos a luz para mostrar apenas o início do exercício em que a tenente, ela tem que rastejar de costas. Por quê? Porque aqui existem arames e com uma mão ela tem que erguer o arame, o fuzil vai sobre o corpo e a outra mão ela vai tateando para ver se não existem outros obstáculos. É um exercício com um nível de dificuldade bastante alto. E ela, uma tenente, uma mulher, está se saindo bem nesse exercício. Os alunos agora acompanham uma demonstração de explosão. São vários explosivos que estão ali à frente. Vocês vão ver e ouvir. Atenção para a detonação. Três, dois, um, fogo! Agora é a explosão mais poderosa dessa série. O tenente Lanzelotti já me explicou aqui como é que faz. É minha vez. Eu vou detonar essa bomba. Atenção para a explosão! Três, dois, um, fogo! Uau! A mais poderosa de todas! Muito bom. Obrigado, tenente. Luz da festa pronta! Vamos! Nós estamos vendo agora cadetes do curso avançado da Academia Militar das Agulhas Negras. Eles estão trabalhando na posição defensiva. Os cadetes constroem o telheiro, uma proteção com bambu e rede de camuflagem. O objetivo é não ser visto pelo inimigo. Aqui, ó, a gente pode observar que a terra está sendo toda coberta também com grama. Quem olhar de longe não vai imaginar que aqui existe algo enterrado. E nós vamos conhecer agora o posto de comando enterrado, onde é que ficam os comandantes, os oficiais que comandam a operação. Vamos entrar aqui, ó. É um buraco. É um buraco na terra. É uma sala aquecida, né? Porque lá fora tá chuviscando, tá frio. Aqui é quentinho. Aqui tem... Isso aqui é um telefone de campanha? Telefone de campanha. Telefone de campanha. Uma mesa central. Uma carta. Comanda de fazer o estudo da região e emitir suas ordens. Uma luz de lampião. Aqui cartas também, mapa da localização do terreno. E confortável, né? Quer dizer, confortável. A ideia é essa, oferecer o conforto. A finalidade é justamente essa, oferecer conforto para que os comandantes possam coordenar as operações nas melhores condições possíveis. Nós estamos na parte mais baixa, por favor, tenente Tenório. Aqui, o senhor tem quanto de altura? Dois metros e três. Dois metros e três. E o senhor pode ficar em pé aqui perfeitamente. Ou seja, tem... Essa parte aqui tem mais de três metros. Essa parte tem cerca de dois metros e quinze. Aquela ali embaixo tem um metro e noventa. Outra curiosidade no treinamento de guerra. Construir abrigos somente com o que se encontra na natureza. Esse abrigo, por exemplo, tem um cadete aqui instalando uma rede. Ele vai dormir na rede e vai ter uma cobertura para protegê-lo. Capitão, tudo da natureza? Tudo feito com material da natureza. Cipó, palha, madeira, tudo natural. Esse abrigo aqui, por exemplo, para a fogueira, o que é isso aqui? Esse aqui é um rabo de jacu. Rabo de jacu? Rabo de jacu é o nome. Então ele é próprio para a proteção do fogo somente. Só do fogo? Só do fogo. Essa aqui é... Está a perir duas águas. Está a perir duas águas. Isso, porque tem duas quedas para os lados da cama, né? Olha só. Tem até uma cama. Ele vai... Não tem que dormir no chão. Vai ter a proteção aqui. Ele está protegido, caso venha algum bicho, alguma coisa. E a cobertura. A cobertura é de quê? É sapê. Sapê, isso. O treinamento agora é limpeza e manutenção de armas. Vamos conversar com a Silvia Monerati, a tenente Silvia Monerati. É da área de administração, né? Sou da escola de administração. Minha área é em inglês. Inglês. Eu estou vendo que você tem alguns furos na orelha aqui, mas não estou vendo nenhum brinco. Por quê? Bom, na escola a gente só pode usar um brinco pequeno. É, e no campo a gente tirou todos para não se machucar, não ter nenhum tipo de acidente. Batom. Eu estou olhando para as mulheres aqui, ó. Cadê o batom? Pois é, não dá tempo para passar batom. Não dá tempo. Mas pode usar um batomzinho discreto? Pode. Clarinho, discreto. Discreto pode. As unhas. Como é que estão as unhas? Estão horríveis? Horríveis. Limpar o fuzil. Como é que é o banho? Um banho a gente tem menos de um minuto para jogar água no corpo, depois menos de um minuto também para ensabuar e um tempinho também para tirar água. Então assim, menos de três minutos para tomar banho. Um champuzinho, um condicionador? Não. Só um sabonete bem rápido. Como é que fica a vaidade nesse momento? Ah, nesse momento tem que deixar de lado. Não tem outro jeito. Eu tenho outras prioridades, então a gente deixa a vaidade de lado. Não é só a vaidade que as militares têm que deixar de lado quando estão treinando. Vamos acompanhar a doutora Adriana Viana, mãe de trigêmeos, que também está participando desse treinamento. A tenente Adriana Viana obteve uma autorização especial do comando para vir até o alojamento para mostrar a foto dos filhos dela. Que lindos! Quem é quem aqui, tenente? Vinícius, Bruna e Luísa. E Luísa. A foto não pode sair do armário, não pode levar a foto para o campo. E a saudade, como é que fica? Ah, é muito forte, muito grande. A senhora é uma doutora e uma oficial do exército e é mãe. Como é possível conciliar tudo isso? Tem que conciliar, não tem como não conciliar. Nossa equipe viveu três dias em clima de combate. Nos 72 quilômetros quadrados da Amã, as guerreiras se superam. Não há chuva ou frio que segure essas mulheres.